A CIDADE NO BRASIL 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 M-a-s preface em albino Era fog de absostrum S-o pôstresca pe-o comoar Sfatul tău, măicuță sfânt În orice eu m-aș preface Ca să fiu în brajma ta Nici iubirea nu încapi În cuvinte scumpa mea M-aș preface iarbă verde M-aș preface iarbă verde M-aș preface iarbă verde M-aș preface iarbă verde E o que você está lá, você está lá novas. Você está lá no vas, não está aqui, você está lá no carrera, não está aqui. Está aí? Está aí. E aí Está aí, vai. Sim. E aí Obrigado.